E aí 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 O carrinho Deixa eu abrir logo Aqui E aí Para ver logo Como é esse bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí ooo 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 ooo... Ooooooo ooo 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 x2 pra tirar aki e aí 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 e agora fechar cadê a banana agora vou ligar aqui e aí olha olha eu vou testar na foto aí eu vou ligar aqui eu vou te ropinga do bichinho A Liga A Liga A Liga A Liga A Liga A Liga Tchau, tchau! Chegou? Chegou, bicho. Deixa eu ver o tamanho do... Eu vou modificar esse bichão aqui. Deixa eu ver o tamanho do grugada no topo. Tua Ferrarinha aí. Tchau, obrigado.